Vamos tirar e cortar Como fazer o bife perfeito? Olhem! Meu jeito Vamos usar essa frigideira já bem surrada, bem velha Pra mostrar que não tem mistério É simplesmente um tapo Só um pouquinho de manteiga Eu vou utilizar somente sal Mas se você costuma usar outros temperos, fica à vontade É a gosto Com a frigideira bem quente, nós vamos selar dos dois lados Quando tiver saindo esse caldinho Que normalmente já tá no ponto de verão Não é sangue, tá gente? Todo o sangue do animal é retirado antes de ser vendido pra gente Maravilha, ó Secou a água, começou a ter essa umidade aqui em cima de novo Tá pronto, tá ao ponto Se quiser deixar bem passado, deixa mais tempo Se você gosta mal passado, tem que ser um bife mais alto Vamos tirar e cortar Pra mais receitas simples e fáceis com ingredientes Que você encontra em qualquer mercadinho em perto da sua casa Se inscreve Hummm